Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos identificaram uma outra preocupação, vespas gigantes asiáticas. A maior vespa do mundo está em solo norte-americano. Com cerca de 5 centímetros, ela foi encontrada no estado de Washington. As vespas gigantes asiáticas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, quando o Departamento de Agricultura de Washington recebeu dois relatórios de prováveis aparições do inseto. Pesquisadores da Universidade do Estado afirmam que ainda não dá para dizer como os insetos chegaram na América do Norte. Normalmente, as vespas assassinas vivem em florestas e montanhas baixas do leste e sudeste da Ásia. Elas podem atravessar a maioria das roupas de um apicultor e espalhar quase sete vezes a quantidade de veneno que uma abelha. Cientistas apelidaram a vespa de assassina porque ela tem um apetite voraz por colmeias que podem ser destruídas em poucas horas. A chegada delas ao país ameaça a exploração de mel, além de várias culturas que dependem da polinização. As vespas são mais agressivas no final do verão e início do outono. Com um grande exército, elas atacam colmeias, matando abelhas adultas. O ciclo de vida do inseto começa em abril, quando as rainhas saem da hibernação, se alimentam de seiva e frutas das plantas e procuram por tocas subterrâneas para construir os ninhos. A toxina liberada por esse inseto gigante pode matar uma pessoa que recebeu várias picadas, mesmo que não tenha alergia. Essa espécie invasora pode mudar drasticamente a rotina de norte-americanos, que já convivem com a pandemia do novo coronavírus. O Departamento de Agricultura afirmou que começará a captura de vespas gigantes o mais rápido possível.